Vamos lá para mais um desenho do nosso caderno Aprendendo a Desenhar. Esse animalzinho é o terror das mulheres e um espanto se a gente encontrá-lo tanto em casa como na rua, mas ele num desenho animado é muito fofinho, até eu queria um. Então, vamos desenhar ele. Vamos fazer um semicírculo. Parou aqui. Depois, um outro semicírculo um pouquinho menor para o lado direito e um outro para o lado esquerdo. Aqui, vamos fechar essas duas pontas descendo e fechando aqui. Aqui, vamos fazer um círculo, um outro círculo, uma bolinha no meio, outra bolinha, um triângulo meio arredondado, uns bigodinhos, uns três de cada lado e aqui, uma cauda comprida e fina. Viu? O nosso personagem, quem é? O nosso animalzinho, que no desenho é maravilhoso, mas ninguém quer encontrar. Então, o que eu fiz ficou aqui e eu aproveitei e desenhei um queijinho. Porque o que a gente conhece, a tradição é que o ratinho gosta de queijo. Mas é claro que a gente sabe que ele come inúmeras porcarias por aí. A não ser que seja um rames, ter um animalzinho que você pode ter em casa. Então, faça aí na sua casa. E aí E aí Tchau.